Boa quarta-feira, pessoal, estamos fazendo a limpeza do terreno aqui, ó, aqui no Cidade Jardim, de frente, quase de frente aqui com o condomínio aqui, ó, um condomínio fechado, tá? É um Cidade Jardim aqui, é um loteamento novo aí, que já tá bem construído, tá? Mas daqui a parte de baixo agora aqui, tá? Bem... Essa casa aqui, pessoal, foi uma casa que eu fiz, ó, pessoal. Aqui nós vamos ter um pouco de barulho, que tem uma obra ali. Então é isso aí, galera, já estiquei a linha, peguei as medidas certas do terreno, dos marcos, os piquetes, tá tudo aí, ó, seguindo todos os piquetes. Essa aqui vai ser minha referência da casa, tá? Essa aqui é onde que eu vou colocar a casa por essa linha. Dessa linha vai ser isso aqui, aí eu vou esquadrejar, jogar as medidas tudo pra cá, se dá alguma diferença. Aqui é a divisa de baixo, tô trabalhando com o gabarito ali, 50 centímetros abaixo do terreno da vizinha de baixo aqui. E... então tá aí, ó, depois do almoço eu vou botar. Esse aqui foi meu ponto de referência, que é a divisa onde a casa vai sair daqui pra lá, então isso aqui é minha referência. Aí depois eu me guio, solto o esquadro nessa aqui, tá? Que é a parte da frente da casa, depois dessa esquadrejada eu faço o quadro, confiro a linha cruzando pra atingir o esquadro perfeito. Então é isso aí, galera. Galera, a obra tá meio parada ainda, tá? Fizendo uma marcação. E eu tô precisando aqui pra dar mais uma arrumada aqui, ó, a máquina, mandar a bobcatirinha aqui, dar mais uma regularizada aqui, que aqui ficou alto, tá? Faltando terra e lá sobrando terra. Então, pra ver se eu consigo mandar ele tirar um pouco de terra ali da parte de cima e jogar aqui pra baixo. O garagem não vai ficar grande, top. Sala aqui pé direito, 4 e 20. Aqui é um espaço, né, que vai ficar vazio aqui, eu não sei o que que vai trabalhar depois. E o muro vai estar nessa cor. Maga comprida e maga comprida. Vamos embora então, que agora aqui é sete meses pegado, né? Se Deus quiser, o marcão na lajota e o bicho vai pegar aí. Então, beleza. Agora, daqui a pouco, a perfuratriz tá aí. E o... Faltando agora, é só fazer a marcação aqui da... O YouTube já tá aproveitando e fazendo esse storyzinho aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Fica tudo com Deus e amanhã... Amanhã nós filmamos. Ó, chegou aí o concreto, tá? Vamos dar início na concretagem aí, ó, da troca. O menino já tá emendando aí os mangotes. Você já tá ali, a bomba tá ali, o caminhão tá 8 metros de concreto. O concreto é 25 FCK. E ó, é isso aí, pessoal. Finalizada a empreitada, tá? Agora, segunda-feira, vamos dar início aí na... Na... No alicerce, nenhuma parte que vai de vôo aqui. E vamos tá trabalhando, que for de vôo, valetas. Vai dar início aí na... Na pauta, beleza? Bom final de semana toda. Fica tudo com Deus e amanhã.